E você e nos seus amiguinhos tudo, entendeu? Não vou passar pano no fim, que o pano rasga O chão não é tão plano, sem plano o seu cano engasga Sua mão vai encher de farsa pra firmar causa sem carga É um cargo bem pesado pra quem tem a palma larga Larga as ideias torta, não importa de quem vem Você não suporta a própria corta, corta suas cordas também Não comporta a própria rota, descarrilha o próprio trem Desalém, a linha entorça, é lorota, é prima e sem Quem você defende, não aprende, não entende Não enxerga um palma à frente, não vai fazer diferente Não interessa de quem seja, todas as coisas não aturo Quando a decisão de caminhar, assim não tem chance de futuro Não adianta for no seguro, ideia frágil, fácil quebrar Prejuízo vem com juros cobrado em outra moeda Quem passa pano pra machista e racista se esforia Protetor de fascista é fascista da mesma laia Não adianta passar pano Que o pano rasga Não adianta passar pano Que o pano rasga pro teito de pilantra Pilantra da mesma laia O pano rasga e cai as máscaras Não me intimidará com sua cara pálida Quem vive em cima do muro pode ser alvejado Sua bala vem dos dois lados, te pega despreparado Hoje você se afoga nos seus argumentos azuis Adolado do senso comum, destilhado no atraso Que é liberdade e pressão pra poder oprimir Branco privilegiado, melhor se redimir Eu não sei quem é pior, o sujo ou o mal lavado Quem fala bosta ou quem abraça a ideia de safado É certo pelo certo, não era essa a visão Não é perseguição, refuta a sua opinião Não vou ser sua faxineira e nem vou passar pano Fica lá pra você, não está nos meus planos As suas regras machins e sai noção, vim discordar Não vai passar batido, se precisar, não vai cobrar Não adianta passar pano Que o pano rasga, não adianta passar pano Que o pano rasga, não adianta passar pano Que o pano rasga, protetor de pilantra É pilantra da mesma laia Não adianta passar pano Que o pano rasga, não adianta passar pano Que o pano rasga, não adianta passar pano Que o pano rasga, protetor de pilantra É pilantra da mesma laia Não adianta passar pano, fim, que o pano rasga O chão não é tão plano, sem plano, seu cano engasga Sua mão vai encher de farta pra firmar causa sem carga É um cargo bem pesado pra quem tem a palma larga Larga as ideias torta, não importa de quem vem Você não suporta a própria corta, corta suas cordas também Não comporta a própria rota, descarrilho pra...